bom vamos ver como é que se configura o proxy aqui do mozilla então se vocês entrarem no portal de periódicos da capes vamos supor que você entre em uma revista qualquer então aqui não vai aceitar certo se não está na biblioteca como é que se faria para configurar o próximo para aceitar aqui se vem aqui em opções avançado e configura conexão e aqui se configura o proxy então essa é a configuração da universidade federal você foi de uma outra universidade deve ter uma configuração sua aqui daí você pode deixar sem o proxy aqui já sei tá o código da universidade federal é esse proxy.ufpr.br port 3128 ok dá ok daí você vem aqui no firefox de novo em complementos aqui você vai pesquisar os complementos dita proxy tem uma série de complementos aqui tá eu vou recomendar esse quick proxy aqui ó instalou só clicar aqui para reiniciar o firefox então ele reiniciou e o quick proxy tá aqui já ó tá então vou fechar essa aula de complementos eu tô com o quick proxy desativado tá vermelhinho ó se eu clicar de novo nele fica verde tá ativado e agora vou pedir para atualizar essa página então ele vai pedir o teu nome de usuário que é o e mail que você tem da universidade federal e assim pode memorizar se quiser e pronto agora você tem acesso aos artigos como se tivesse na biblioteca da universidade e aí e aí